Olá, começa em instantes a declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff sobre a reforma administrativa e sobre esse assunto a gente volta a conversar com a repórter Luana Karen lá no Palácio do Planalto que vai acompanhar o anúncio da presidenta. Luana. Daniela, já está tudo pronto por aqui, os ministros aguardando, a imprensa posicionada apenas aguardando aí o anúncio da presidenta Dilma Rousseff sobre a reforma administrativa do governo, reforma que foi anunciada em agosto. Na época, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, afirmou que o processo envolve todo o governo federal, ministérios, órgãos, autarquias, empresas públicas e ele falou que cinco diretrizes vão orientar essa reforma administrativa. A primeira delas é a redução do número de ministérios. O segundo ponto da reforma é a racionalização da máquina pública com a mudança dentro dos ministérios, de órgãos e de autarquias com redução de secretarias, por exemplo. O terceiro ponto da reforma administrativa é uma consequência das duas primeiras, ou seja, é a redução de cargos comissionados. O quarto ponto da reforma que vai ser anunciado pela presidenta Dilma Rousseff, a quarta meta, envolve a continuação e ampliação do programa de redução de custeio da máquina pública, que é a redução com contas de água, luz, com custeio, com material de consumo, com prestação de serviços dentro da máquina pública. E o quinto e último ponto da reforma administrativa, segundo o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, é o aperfeiçoamento da gestão do patrimônio da União, que envolve a venda de imóveis públicos que não são mais utilizados ou que não têm mais necessidade nesse processo, nessa reestruturação ministerial que vai ser feita hoje. Atualmente, o governo federal conta com 39 ministérios e a expectativa é de que deva ser anunciado a redução de alguns ministérios, a fusão de algumas pastas, reduzindo assim o número de ministros e a indicação de novos nomes para algumas dessas pastas. A gente continua acompanhando, voltamos com você, Daniele. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente tem o detalhamento dessa reforma administrativa e logo mais a gente volta também com a declaração da presidenta Dilma Rousseff. Até já!